Pede com carinho Que hoje vai ter sacanagem Por seu cabelo Tira sua roupa Um beijo sua louca E você vai ficando louca Desesperada Toda arrepiada Se liga na pressão E vem sentir minha pegada No movimento No vai e vem Vamos fazer o soco Hoje não tem pra ninguém No movimento No vai e vem Vamos fazer o soco Hoje não tem pra ninguém Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir Pede com carinho Que eu te dou Mas com um beijinho Pede uma massagem Que hoje vai ter sacanagem Por seu cabelo Tira sua roupa Um beijo sua boca E você vai ficando louca Desesperada Desesperada Toda arrepiada Se liga na pressão E vem sentir minha pegada No movimento No vai e vem Vamos fazer o soco Hoje não tem pra ninguém No movimento No vai e vem Vamos fazer o soco Hoje não tem pra ninguém Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir Eu quero ouvir todo mundo Entrando assim ó Com o Matheus Pronto E o Gabriel Só no movimento Vem gostar Faz um movimento Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir Faz um movimento Aê Faz um movimento aqui Vem ficar comigo Que a noite foi feita pra gostir No movimento No vai e vem Vamos fazer gostoso Que hoje não tem pra ninguém No movimento No vai e vem Vamos fazer gostoso Que hoje não tem pra ninguém Só no movimento Aê 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 Aê